Antes de começar o vídeo, eu quero dar um aviso pra você Amanhã, terça-feira, se você tá vendo esse vídeo na segunda, é amanhã, terça-feira Dia 11 do 12, eu vou estar fazendo uma live Vai ser às 6 horas da noite, no horário de Brasília Pra galera que mora aqui, onde eu moro, vai ser 5 horas, né? Vai ser a primeira edição do Só Toca Rock Que eu acho que não vai ter só rock Mas, como você conhece, ou não sei se conhece Esse nome é uma paródia do programa da Globo chamado Só Toca Top E venhamos e convenhamos que nem todo mundo que toca lá é top, né? Então, vamos usar a mesma regra pra minha live Talvez, né? Tudo que eu tocar vai ser rock Mas, enfim, fazer uma live musical Não sei se vai dar certo, nunca fiz live Mas, tomara que dê, eu vou estar ensinando vocês amanhã 6 horas aqui no canal, 6 horas no horário de Brasília Aí, avisa aí pro pessoal que gosta do Sistema Fadal Que eu vou estar tocando muitas músicas do Sistema Vai ser na guitarra Aí, avisa pro pessoal que gosta, que amanhã E é isso, não me deixem aqui sozinho e vamos pro vídeo E aí, avisa pro pessoal que gosta do Sistema Fadal Se inscreva no canal. 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 E hoje vamos ensinar mais uma música do Gustavo. E na aula de hoje vai ser Epertidense. Vamos lá. Ela começa com o Gustavo cantando o refrão. Vai ser Fá. Você pode fazer assim, né? Mas eu prefiro fazer assim. Depois Lá menor. E depois Sol. E depois Sol. Repete. No começo vai ser Sol marcando assim os acordes mesmo. Quando eu fizer o último Sol. Que é a oitava aqui, né? Você toca no Fá, na Mizinha, na primeira casa. Dá o Sol. E aí entra o Dó. E depois. Bem simples. Só pra dar o tom da oitava mesmo. E aí entra o Dó. Você toca o acorde completo. Depois tem muito passarinho aqui do vizinho. Mas é uma zoada meio agradável. Talvez. Não sei, né? Se tiver incomodando aí você tem que ignorar eles. Porque não tem como mandar o passarinho calar a boca, né? Ou o bico, melhor dizendo. Enfim. Depois que você tocar o Dó. Vem aqui na terceira casa da corda Si. Depois primeira. Depois solta. Depois na segunda casa da corda Sol. Depois solta. Depois na terceira casa da corda Ré. Na segunda. Para na segunda. É. Faça. Você pode fazer tipo... Como se fosse um solo. Tipo, tirando os dedos. Mas pra ficar mais legal. Como se você tá com o violão só. Se deixa meio suando o Dó maior. Entendeu? Vai treinando pra ficar assim. Fica legal. Depois disso. Continua no Dó. Faz outra brincadeirinha no Dó. Que é essa daqui. Toca o Dó aqui. E aí abafa. Toca duas vezes. O Dó que eu falo na terceira casa da corda Lá. Que tem um acorde. Mas você toca só na corda Lá. Aí depois você... Eu acho que é Hammer-O o nome dessa técnica. Mas se não for. Aqui você toca. Vai tocar a corda Ré. E... Martelar aqui na casa 2. Da corda Lá também. Toca de novo na corda Ré. E volta pro Dó. E repete. Tô fazendo abafado. Pra ficar mais parecido com o original. Sabe? Se você souber fazer abafado é melhor. Porque solto fica... Solto fica... Não fica muito parecido. Enfim. Vocês entenderam, né? Faz abafado aí. Na quarta vez que você for fazer isso. Você vai tocar na corda Sol. Vai ser um. Dois. Três. Quatro. Você faz. Corda Sol. E volta. Depois de novo. Faz na corda Sol. Depois na corda Si. Que é montando o Dó aqui, né? Primeira casa. E cai aqui no Sol. Na terceira casa, na última corda. Fica assim. Entendeu? Vou fazer um pouco mais lento pra você entender melhor. Faz isso. Depois ele entra pra estrofe. E na estrofe vai ser basicamente a mesma coisa. Só que não vai ter. Isso, sabe? Essas variações aqui na corda Sol e Si. Vai ser só. Fica só no Dó. Fazendo só aquela repetiçãozinha. Faz quatro vezes. E depois vai pro Lá Menor, né? Que vai ser. Lembrando, mais uma vez, que essa não é a versão original. Eu acho que na original, no estúdio, Gustavo tá tocando com o violão dropado em Dó. Eu acho. Não tenho certeza, obviamente, né? Eu tirei tudo ouvindo. E aí, eu meio que adaptei umas coisas. A gente tem uns detalhezinhos, pouca coisa, que eu preferi não ensinar. Porque até pra ensinar ia ser muito detalhe, talvez você não entendesse. E pra decorar também ia ser difícil. Aí eu meio que resumi, sintetizei o violão original, pra dar pra ensinar pra vocês. Aí você faz quatro vezes. Isso aqui já é estrofe. No Lá você toca duas vezes a corda Lá. E depois você faz essa forminha aqui. Coloca o dedo 3 na casa 3 da corda Sol. E o dedo 2 na casa 2 da corda Ré. E faz esse dedo de Lá. Aí. Aí tem essa pontezinha. Você toca a corda Lá. E martela na corda Lá mesmo na segunda casa. Aí tá. Si. Martela na casa 3. Arrasta pra casa 5. Quando você arrastar, você toca a corda Ré aqui. Que vão ser as mesmas notas, mas vai ficar legal aqui. Essa base completa da estrofe fica assim. Fazer um pouco mais lento. Você vai fazer isso quatro vezes. Tipo até aqui. Não chega até aqui. Então, você chega até aqui quatro vezes. Que depois dessa vai entrar pro refrão. Entendeu? Com certeza vai tocar na outra. Aí entra pro refrão. Essa última, você vai tocando ela e adicionando mais cordas do violão. Pra dar o crescendo pra entrar no refrão. Tipo. Você vai adicionando mais cordas assim, soltas mesmo. Pra cair no refrão. O refrão eu já ensinei uma parte dele. Que é aquele Fá. Fá menor. E solta. Repete. Aí vai ter. Que é essa caidinha. Bem legal. Você vai no sol aqui. E o Fá estenido. E passarinho. Cante, meu filho. Tem bica pra cantar. Você vai sol. Depois o Fá estenido. E volta pro refrão normal. E o Fá estenido. E o Fá estenido. Então o refrão é esse. Você faz Fá, Lá menor e Sol. Duas vezes. Depois. Aquela caída. Depois Fá, Lá menor e Sol. Duas vezes de novo. Depois disso. Você vai repetir a música toda. A partir do. A partir daí. Você vai fazer isso. E repetir tudo que eu já ensinei. A música se repete. Simples. Você vai. Aí depois tem. Que eu ensinei. Aquela brincadeira no Dó. Depois a estrofe. Que eu também já ensinei. O refrão de novo. Vai ser a mesma coisa. E depois o refrão. Vai ter a parte especial. Que eu acho que é a parte C que chama. Eu nunca sei essas coisas. Esses termos assim. Eu sou bem leigo. Mas enfim. Eu sou esforçado. Depois do segundo refrão. Que fica no Sol. Não volta pro Dó. Se ele tá no Sol. Aí vem. Vai ter essa parte. Que é a famosa parte C eu acho. Nessa parte vai ser Mi menor. O Fá. Que eu faço assim. É aquele Fá assim. Lembra? Que tem um Dó aqui. Que eu nunca faço assim. Tipo. Ou eu faço assim. Ou eu faço assim. E é o mesmo desenho. Com o Fá aqui. Você pode fazer assim. Mas eu prefiro fazer assim. Que é a pestaninha aqui. É a mesma coisa aqui. Só que em vez desse três dedos. Você usa só o anelar. E faz a pestana nas três cordas. Depois o Sol. Na mesma forma. E o Ré. Nessa forma aqui. Você vai. Sol marcando. Aí você dá. Essa abafada aqui. Cai num riff. Pesado. Que não vai ficar tão pesado. Porque eu tô na afinação padrão. Aí fica um som um pouco agudinho. Mas é legal tocar. É parecido com a bass. Sabe? O riff da bass. Você faz. Só que esse você faz Sol. Não abafa nada não. Lembra aquele negócio que você faz assim. Na bass que eu falei. Você vai fazer a mesma coisa. Só que embaixo. A corda mais baixa. Na corda Ré. Você faz. Faz o Dó, né? Aí. Assim. Na corda Ré. Arrasta. Toca na corda Sol solta. E repete. Volta pra cá. E acaba. Ou seja, a mesma coisa. O Mi aqui. Pá até o Ré. E faz isso. E... Duas vezes, né? Faz isso. Repete uma vez. E... Depois cai o Dó. Que é aquela mesma caída de escala do começo. E acaba. Eu acho que no estúdio ele faz algum harmônico. Porque fica bem agudinho. Tipo... Acaba tipo assim. Mais agudo. Mas se você quiser acabar só aqui. Aqui no caso foi na décima terceira casa da corda Si. Que é Dó também. E você pode acabar assim mesmo. Se você estiver só cantando. Para não precisar. Não faz nem sentido, né? Enfim. Acaba aqui. Dando mais atenção por... Dó aqui na corda Si na primeira casa. E aí acaba a música. Então essa foi É Perfidense. Se você gostou. Deixa o seu gostei. Se inscreve no canal. Compartilhe com o pessoal que conhece Gustavo. Que toca. Que quer aprender as músicas. Para conhecer o canal. Tem mais aulas de Gustavo aqui. Eu vou deixar linkado aqui. Lembrando da live. Se você esqueceu. Não esqueça da live. Terça-feira dia 11. Seis horas na hora de Brasília. Vou fazer uns testes ainda. Que eu nem sei, velho. Como é que foi esse negócio de live. Juro pra você. Eu marquei assim. Porque eu tenho que fazer mesmo. Mas eu vou aprender ainda. A fazer direito. Mas venha. Esteja aqui no canal amanhã. Seis horas. E vamos ver no que dá. Se você era novo aqui. Se inscreva no canal. Seja muito bem-vindo. Tem muita videoaula. Muito cover. Videoaula de Fresno. De Super Combo. Scalene. Ana Vitória. Stavo Bertone. Que fiz agora. E é isso. Se inscreva. Compartilhe. Muito obrigado. Por ter assistido até aqui. Assiste os vídeos passados. Estão passando aqui do lado. E até a próxima.